Fábio Lira Santana teve a prisão preventiva decretada após ter sido apontado como possível mandante de um assassinato. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. A vítima, Antônio Paiva de Souza, morreu após ser atingida por vários disparos de arma de fogo em uma residência do setor Raizal. O mandado de prisão foi cumprido pelos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Fábio foi preso ontem, foi investigado por ser o mandante desse homicídio que ocorreu no ano passado, que vitimou o Antônio. Trata-se de uma disputa por pontos de tráfico na cidade e numa operação no começo desse ano, a DEIC conseguiu identificar na casa do Fábio a arma do crime. Então, quem havia matado o Antônio era o Lázaro, que tinha ligações com o Fábio, mas a gente não tinha ainda como fazer essa ligação entre os dois direta. E com a operação da DEIC e a apreensão da arma, foi possível fazer essa ligação entre eles e acabou sendo pedida a prisão preventiva, que foi decretada pelo juiz. E ontem a DHPP conseguiu cumprir mais uma prisão. O que foi que a polícia encontrou na casa do Fábio que de repente ligou ele com esse fato? O Fábio, ele já é conhecido traficante aqui na cidade. A DEIC estava investigando um caso de tráfico, através de denúncias, de investigação. E durante as buscas foi encontrada essa arma de fogo, a arma que foi utilizada no crime. A gente não tem dúvida disso. E isso mostra que a DHPP não investiga somente casos envolvendo pessoas de bem. Mesmo sendo usuários de droga, traficante como o Antônio era um usuário, foi morto. Mas a DHPP ainda assim tenta resolver todos os casos e a gente está aí com várias prisões somente nesse ano de homicídios aqui em Araguaína. Agora, qual era a rixa do mandante, né? Fábio, apontado como o mandante, e a vítima, o Antônio Paiva? Sim, a rixa dele se dá em conta por uma disputa pelo tráfico aqui na cidade. Mais precisamente, as testemunhas disseram que o Antônio, ele furtou drogas na boca de fumo do Fábio. E por isso, ele entendeu aquilo como uma coisa inaceitável, né? Ele pediu, ordenou que o Lázaro executasse o homicídio e entregou a arma. Então, mesmo que ele não tenha atirado diretamente contra o Antônio, ele também responde pelo crime de homicídio na qualidade de mandante, que também é um crime de homicídio qualificado porque ele foi o mandante. Então, os dois, Fábio e Lázaro, deverão responder pelo homicídio qualificado do Antônio. Então, os dois, Fábio e Lázaro, deverão responder pelo amor.